A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota nesta terça-feira criticando o que chamou de intensificação da exploração da fé e da religião para angariar votos no segundo turno das eleições deste ano. A fala ocorre em meio ao tom religioso que tanto a campanha de Jair Bolsonaro quanto a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm dado a disputa eleitoral. A nota não cita candidatos nem situações específicas. No texto, a entidade afirma que momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Por isso, a CNBB lamenta e reprova tais situações, ações e comportamentos. Na semana passada, Lula se reuniu com frades. Bolsonaro, no domingo, participou de atos do Sírio de Nazaré no Pará. A Arquidiocese de Belém, responsável pela organização do evento, afirmou não ter convidado qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal, para o sírio. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.